1, 2, 1 Eu e você, nós dois Aqui neste terraço A beira-mar O sol já vai caindo E o seu olhar Parece acompanhar A cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai Em cores se desfaz Escureceu O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo se acendeu Você e eu A cor do mar 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 Eu e você e nós dois A cor do mar A cor do mar A cor do mar Todas as canções Vem pra contar E veio aquele beijo E veio aquele beijo E veio aquele beijo A cor do mar A cor do mar Obrigado.